Se tu pensas que me vais do mar, tu és meu louco Se é tudo o que tu tens a dar, é muito pouco E se tentas dominar-me a mim, vou dizer-te até ao fim Seja se não queres, e chega para lá Sai do meu lugar, isto assim não dá Sai do meu olá, vou ver do que és capaz Tu és teimoso, eu até sou mais Seja se não queres Estás doido para julgar mais Nós julgamos Talvez acabes a dar uns aos, e a devamos Seja de riva Se tem que dominar-me a mim, vou dizer-te até ao fim Seja se não queres, e chega para lá Sai do meu lugar, isto assim não dá Sai do meu olá, tu és o que és capaz Para este pedido não dou mais Seja se não queres Seja se não queres Seja Seja se não queres Seja se não queres